Hoje vamos conhecer a cidade de Oemiakon, a cidade mais fria do mundo. Fica localizada na Rússia e seus termômetros podem chegar a incríveis valores abaixo de menos 50 graus Celsius. É tão frio em Oemiakon que até mesmo a respiração das pessoas congela no ar, formando pequenos cristais de gelo. É uma cena impressionante de se ver. As crianças da cidade são verdadeiras guerreiras do gelo, porque mesmo com temperaturas tão baixas, elas têm aulas e continuam estudando. Um evento muito especial em Oemiakon é o Festival da Neve. Nessa festa, os moradores se divertem com competições e atividades no gelo. Uma das provas mais emocionantes é a corrida no gelo, onde as pessoas correm em uma pista congelada usando sapatos com pregos, para não escorregarem. É muita adrenalina! Um fato engraçado de Oemiakon é a forma como os moradores precisam lidar com a água. Com as temperaturas tão baixas, a água encanada simplesmente congela. Eles têm que aquecer a água manualmente ou buscar água em poços especiais. É um verdadeiro desafio! Mesmo com todos os desafios do frio, os moradores de Oemiakon são pessoas muito corajosas e adaptadas a esse clima extremo. Eles usam roupas especiais feitas de pele de animais para se protegerem do frio intenso. Oemiakon é um lugar único, cheio de histórias fascinantes sobre o frio extremo. Os moradores enfrentam o gelo com muita resiliência, transformando essa cidade congelada em um lugar especial. Se você gosta de aventuras e temperaturas geladas, Oemiakon é o destino perfeito para conhecer!